Olá gente, olha só, esse aqui é mais um dos sabões que eu refiz, tá? E a minha memória, minha não, a memória, meu telefone deu bug, apagou. Mas eu recebi perguntas sobre, falando assim, Andréa, eu fiz a receita direitinho como você me falou, mas só que o sabão ainda, ele já deu ponto de corte, como vocês estão vendo aqui, mas ele ainda está, quando eu fui tirar, ele estava molenga, eu enfiei a faca e ele saiu assim, sujo. O que que eu faço? Então, eu vou responder pra você agora. Eu costumo deixar, quando eu vejo que o sabão é assim, tem sabão que ele fica rígido aqui em cima, mas demora por dentro. Então, eu faço o corte dele e eu procuro não ter pressa. Até mesmo porque, se ele ficar aqui, gente, desculpa que é o cachorrinho que está querendo entrar aqui, mas se eu deixar ele entrar, ele vai atrapalhar aqui a minha gravação. Se eu tirar ele daqui, ele vai ficar molenga, pode estragar. Vocês sabem que eu gosto que o sabão fica bonitinho. Então, tem sabão que, às vezes, eu deixo até 10 dias pra poder estar mostrando pra vocês. Porque, às vezes, ele demora, às vezes, o tempo está muito quente. Eu acho melhor, o melhor tempo pra poder a gente fazer sabão é o frio. Pra mim, tá? Eu não gosto muito de fazer sabão no calor, não. Demora muito, processo, não sei o que que é que acontece, não. E também quando a gente não bate muito. Isso pode acontecer também quando a gente não bate muito o sabão. Aí, na parte de dentro, ele fica, na hora do corte, ele fica soltando assim e demora a secar, tá? Então, eu vou desenformar esse aqui, correndo risco, já sabendo que ele poderá estragar. Então, somente com uma amostra em resposta à perguntinha que me foi feita, tá? Não vou falar o nome da pessoa, porque ela não me deu autorização pra falar. E esse sabão aqui é o sabão de folhas de mangueira, tá? Folhas de pé de mangueira ou folhas de manga, como queiram falar, né? Porque o correto é o pé, né? O pé de manga é a mangueira, né? Então, olha só, gente, como é que fica, ó. Por que que tem que esperar deixar ele aqui? Ele não vai sair. Se sair, vai sair todo defeito, ó. Vocês estão vendo que tá aqui, tá marcado, ó. Mas ele não... Ó, então isso que vai acontecer. Então, por que que é importante, você que me fez a pergunta? Você esperar. É melhor você esperar do que você ter um sabão ruim. Porque olha aqui da lateral, ele já está secando. Vocês estão vendo aqui? Ele nem sequer se moveu. Então, é melhor que você, ó. Aqui, ó. Aqui em cima ele tá duro. Mas na parte interna ele não está. Então, é melhor que você deixe... O que vai acontecer aqui, o processo de cura dele já tá acontecendo, né? Ah, André, mas não tá entrando. Tá sim. Assim, você fez essas frestas aqui e tá entrando o ar. Então, ele já tá cortado essa bomba. Olha aqui, ó. Se fôssemos pensar nisso... Entendeu? Olha, dá pra ver quase que aqui o buraquinho dele todo, gente. Eu vou ter que pegar esse cachorro e botar o cachorro aqui dentro. Porque desse jeito não dá. Ele fica chorando. Gente, tá de madrugada. Ele não pode ver com a luz acesa. Então, gente, olha aqui, ó. É melhor você aguardar e não tirar o sabão. Se ele tá assim por dentro, como eu mostrei a vocês, deixe mais dias, deixe 10 dias dentro da forma se for preciso. Você não quer o sabão? Então, tem que esperar o resultado. Pra ter o resultado, vocês pensam que assim, a gente faz o sabão e já tem o resultado imediato? Nada. Já tem o sabão meu de deixar 30 dias aqui pra poder ele chegar ao ponto que eu queria. E graças a Deus foi uma benção. Entendeu? Então, somente eu coloquei esse sabão aqui pra vocês verem. Tá? Ele foi feito recentemente. Ó. Vê que não tá amassando nada, ó. Ele enrijeceu aqui. Tá tudo enrijecido. Embaixo também. Mas, no meio, ele está molendo. Então, espero que tenha tido a sua resposta, tá? Esse vídeo rapidinho. É só uma demonstração. Como eu não posso falar o nome da pessoa. Tá aí a resposta que você me fez. Pergunta que você me fez. E a resposta é essa aqui. Tem que aguardar o tempo. Ó. Eu tenho outro aqui. Eu vou mostrar pra você. Eu tenho outro aqui de pitanga. Olha aqui, ó. Como ele tá demorando. Ele ainda tá. Vocês veem que tá aqui, ó. Meu dedinho aqui, ó. Eu toda hora venho aqui e aperto. Mas eu já cortei ele. Ele já tá cortado. Mas ainda não é hora de tirar da forma. Tem sabão que você já vê logo. Ele já estufa assim. Ele já fica te pedindo. Me tira daqui. Esse daqui não, ó. Olha só como é que ele fica, ó. Então, a gente tem que saber o momento certo. De fazer a retirada do sabão também da forma. Mas isso é muito importante, gente. Porque não adianta a gente fazer o sabão, né? Só, ele bonitinho do jeito que tá. Aí, na hora de tirar, estraga ele todo. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, tá bom? Pra quem quer fazer um sabão bonitinho. Não pode fazer sabão com pressa. Até mesmo porque você não vai poder usar ele. Pra que você vai ficar com pressa de tirar ele daqui? Se aqui ele tá bem guardado. Não vai estragar. Aguarde o momento certo de você tirar o sabão da forma. Por isso que, às vezes, você perde. Por isso que, às vezes, se você falar, o meu ficou molenga. O meu não ficou no seu ponto. Fiz tudo direitinho que você fez. Você não fez tudo direitinho. Porque se você tivesse feito direitinho, o sabão teria ficado bom. Ah, é a minha soda diferente da sua. Tudo bem. Aí, você tem que procurar saber a porcentagem dela. Passe pra mim nos comentários que eu digo pra você a quantidade. Mas não tire o sabão da forma. Se ele ainda, por dentro, vir, passe a faca. Se ele ainda vir com essa massinha, tá? Porque o tempo de cura do sabão é de 15 a 21 dias. Pra mim, eu deixo assim. E tem sabão, dependendo do que eu colocar nele, eu deixo até 30 dias. E depois daqui, eu passo, eu deixo ele uns 3 ou 4 dias ainda de pé, sim. Um em fileira. Pra depois eu plastificar. Há alguns que, na hora que eu vejo, que já dá pra plastificar. Porque tem uns que ficam minando água, né? Principalmente o de sal e o de vinagre fica assim. Então, eu espero que você tenha entendido. Que isso não vai servir só pra essa pessoa que me fez a pergunta. Mas eu acredito pra muitas pessoas que têm dúvidas, né? Então, esse vídeo é tirando dúvidas sobre o nosso sabão. Tá certo assim? Um beijo bem grande pra vocês. Tá? Amo vocês. Tchau. Tchau.